É melhor ele dar as caras, senão ele dança. Demorou, Sofia. Estou levando um envelope cheio de dinheiro. Vou entregar ele para o Sr. Sykes. Rápido, anda, corre! Essa é a nossa chance. Você tem certeza mesmo? Meu amigo treinador deu a dica, a corrida é combinada, não podemos perder. E qual é o nome do cavalo? Sortudo. A gente vai ficar rindo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que eu estou fazendo? Lembra o que a Andy disse? Lembra o que a Andy disse? O que a Andy disse? Os sonhos podem começar pequenos. Você só precisa... ...apostar tudo. Aposta tudo! Aposta tudo! Todo mundo é um encendom. Eu aposto 5 mil no sortudo. Está em 200 para 1. O prêmio total seria de 1 milhão. Bom, isso faz de mim. Oscar, o milionário. estou todo. Sou todo. Estou tudo. los son. Nu, lo, lo. Qual é o seu nome? Não quer me dizer? O meu é Lola. Vamos lá, cara. Mostra o seu charme. Agora vai. Então, Lola. Meu nome é... Meu nome é Oscar, benzinho. Senhora Sanches. Olha aqui, meu filho. Essa lábia não é comigo. Foi mal. Então, continuando... Oscar, achei que você tinha dado no pé. Sikes! Opa, estou vendo que você está indo até a lanchonete, é isso mesmo? O que está fazendo? Podia trazer uma bebida para a gente. O que você acha? Faz isso por nós, não sei demais. Você poderia trazer aqueles pastéis. Pode ser com requeijão. E para eles, não faz nada. Vem, Lola, deixa esses caras aí. Vamos até o meu camarote. Camarote? Como? Não tem grana nem para comprar uma pala. Ele apostou cinco mil no sortudo. Eu acho que ele tem bastante grana. Cinco mil? Os meus cinco mil? Não, não, não. São outros cinco mil. Você trouxe o dinheiro para me pagar e apostou a si mesmo? Espera aí, sai, sai. Ah, já vi que me enganei. Não, não. Espera, Lola. Olha, no fundo, eu sou muito superficial. E não se ofenda, você é bonitinho, mas... É um Zé Ruela. Oscar, você é bonitinho, mas é um Zé Ruela. Não, Lola, eu não sou o Zé Ruela, não. Eu sou é um mané. Você é inacreditável. Está encrencado até as guerras e ainda se afunda mais. Entra aí, vai. Oscar, é melhor você rezar para esse cavalo vencer. Apostou meus cinco mil. Ei, 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 sai do meu lugar, sai do meu lugar. Inacreditável, inacreditável. Bota fé nesse cavalinho. Se ele não ganhar... Vai se estrentar. Devolvou o portão e saiu de disparada. Agora na reza temos Socorroca, Maremocos. Por favor, sortudo, rápido, rápido. Entrando pela grande curva, temos Socorroca na dianteira e sortudo bem atrás. Vem só, vem só o que eu falei, está vendo quem é o maior. Vai! Com volta a curva de chegada aqui, eles são da reza final. Os do Loproca no Paramoso, eles estão... Vai, vai! Isso é demais, eu vou cansado só de pensar em contar todo aquele dinheiro. E aí, eu vou cansado só de pensar em contar todo aquele dinheiro. E aí, eu vou cansado só de pensar em contar todo aquele dinheiro. Uê, outro lugar. E sai! Mas remodel 1 volta seguido por Socorroca, conseguir a indo mobilidade. Espera, espera, espera. Eu quero te dar um abraço. E larga! Deixa eu ver, deixa eu ver. Larga, Saiks. Fica na boa. Eu não quero é tudo! Nossa! Chega! Estou sem! Bernie! Quero que achem um buraco mais fundo e escuro do oceano e quando acharem, caguem mais e enfiem ele lá dentro! Lamento, garoto! Não é nada, pessoal! Até mais negócios!